Olá, bom dia a todos, bem-vindos. O Benfica ganhou ontem por 3-2 ao Newcastle na Eusébio Cup. A Eusébio Cup é um jogo de homenagem à maior glória desportiva de sempre do Benfica, o Eusébio. No vídeo imediatamente anterior a este eu faço um breve resumo daquilo que foi o Eusébio. Eu acho que, no fundo, este jogo de apresentação aos sócios é mais do que isso. É um jogo que tem um caráter emocional bastante grande pelo facto de ser em homenagem ao Eusébio. E também, no fundo, isto poderá significar e poderá passar a mensagem aos jogadores de que se um dia eles atingirem um nível semelhante ao do Eusébio, um dia poderão ter um jogo em sua homenagem. Parece que não, mas isto é um fator motivacional para os próprios jogadores, porque veem que um jogador que tenha qualidade e que brigue no Benfica é reconhecido eternamente. Bom, quanto ao jogo em si, o Benfica ganhou 3-2, apresentou um 11 que não causa surpresas, a única dúvida que havia aqui era a questão do guarda-redes. Seria ser o Elton Leite, como de costume, no 11 inicial, ou seria ser o Vlaco Odimos. Roger Smith optou pelo Vlaco Odimos e parece-me que o Vlaco Odimos, sendo assim, está mais perto de ser o titular no jogo do dia 2 de Agosto para a terceira pela eliminatória das Champions. A defesa não causou surpresa, portanto foi o Morato e o Otamendi a dupla de centrais. O Morato, defesa central-esquerdo, Otamendi de direito. Depois tivemos o Grimaldo e o Gilberto, Florentino, Enzo, tridente ofensivo, tridente make-up ofensivo, também sem surpresas, João Mário, Rafa a jogar a 10 e Neres pela direita, sendo o Neres quinhoto, ou pelo menos gosta de jogar com o pé esquerdo. E Gonçalo Ramos, no fundo, o nosso finalizador. Bom, o Benfica jogou como tem jogado ao longo desta pré-época, fez uma boa primeira parte em que pressionava alto, pressionava logo desde a linha defensiva, logo a primeira linha defensiva do adversário, portanto, basicamente o Benfica tinha a equipa toda balanceada para a frente, chegou a ter 5, 6 jogadores a fazer pressão sobre a área adversária, a tentar recuperar bolas e a ter sucesso nessa contenda e a criar ocasiões de golo evidentes. Portanto, basicamente o jogo do Benfica era esse, linhas subidas, pressão alta, os extremos faziam movimentos interiores e os laterais davam profundidade. O que é que significa dar profundidade? Significa que os laterais apareciam em zonas subidas no terreno, em condições de cruzar a bola ou em condições de combinar com o extremo, ou com, aliás, com o extremo ou com o avançado, para depois eles próprios também integrarem o ataque. Portanto, foi um futebol de grande qualidade, de grande dinâmica e que confere também muita responsabilidade aos laterais que têm constantemente de fazer piscinas, ou seja, andar para trás e para a frente e tem que aparecer constantemente em posição, como eu vos disse agora, em posição de poder cruzar ou poder assistir, seja através de um cruzamento ou através de um passo. Portanto, e muita velocidade também na execução, portanto, o Benfica recuperava a bola, recupera e passa, recupera e passa, não faz aquele compasso de espera, não temporiza, não é um futebol temporizado, é um futebol de velocidade. Recuperas a bola e faz o passo de imediato e isso permite queimar linhas e ganhar tempo. Portanto, já lá estou com o Enzo Pérez, o Enzo Fernandes foi o expoente máximo desse tipo de futebol. O Enzo Fernandes chegou para-a-par com o Florentino, portanto, dois médios-centros de proteção ofensiva e defensiva, portanto, tinham as duas missões, portanto, defender como atacar, não havia um seis fixo, no meu entender, no meu entender, os dois dividem o campo e os dois trabalham como médios-centros completos. Este é o meu entender, respeito caso tenham uma visão diferente, mas esta foi a visão que eu tive. Eu acho que o Enzo foi, no fundo, um dos pêndulos da equipa, porque ele é um jogador que tem muito pouco tempo de Benfica e já demonstra uma grande maturidade tática. Ele recupera a bola e passa do imediato, logo ao primeiro toque, e fazes passos verticais, fazes passos para a frente. Não fica a pensar muito. Ele recupera e passa ao primeiro toque. Ou então passam-lhe a bola e ele, de imediato, já sabe para quem é que tem que passar. Ou seja, logo aí tu camas muito tempo. E o futebol, hoje em dia, é velocidade. O futebol, hoje em dia, tem que ser executado com velocidade. E uma forma de dar a velocidade do futebol é tu, antes mesmo de receber a bola, já saibas para quem é que tens que passar. E era isso que acontecia com o Enzo. O Enzo tinha essa dinâmica muito boa. É muito seguro, muito preciso no passo e a jogar ao primeiro toque, custei muito o Enzo, tal como custei muito o Florentino, que foi essencial neste jogo. O Florentino acho que se afirma cada vez mais como o médio centro do Benfica que vai fazer dupla com o Enzo, porque eles estão os dois a ter uma dinâmica muito boa. Aliás, temos dinâmicas muito boas no Benfica, não só na primeira como na segunda parte. Uma das dinâmicas boas que eu gostei foi do Enzo, do Florentino. Gostei também do treinante ofensivo, aliás, do quarteto ofensivo, Rafa, João Mário, Neres e Gonçalo Ramos. E gostei na segunda parte também, que já se verificou em jogos anteriores, da dupla de avançados e Aramestuque-Gonçalo Ramos, que mais uma vez funcionou na segunda parte com um golo de grande qualidade. Mas já lá vamos. Em relação à primeira parte, como vos disse, o jogo basicamente resume-se esta qualidade futbolística resume-se à primeira parte. Na segunda parte, o Benfica baixou um bocado de rendimento. Os golos, o primeiro golo foi de canto, um canto marcado por João Mário e Gonçalo Ramos, aparece de cabeça a marcar. Depois empatou o Newcastle. Os golos do Newcastle, há quem diga que eu valia um pouco a responsabilidade do Grimaldo e do Morato. Portanto, o treinador do Benfica já veio dizer que a culpa não foi do Grimaldo, que foi um problema de toda a equipa. Pelo menos, não me lembro exatamente das palavras que ele disse, mas a sensação que eu fiquei foi que ele estava a dizer que os golos, embora tenham sido pelo lado esquerdo, não foram culpas do Grimaldo. Foram culpas de toda a equipa, porque tem a ver com pormenores táticos e, portanto, se ele diz isso, acredito que ele saiba do que é que está a falar. Portanto, os dois golos foram pelo lado esquerdo do Benfica, onde joga o Grimaldo e onde tem o central esquerdo, que joga pelo lado esquerdo, que é o Morato. Portanto, o Benfica teve empatado uma bola, depois o Grimaldo, um excelente livre, empata, livre muito bem soltado, o Grimaldo é uma defesa que sabe marcar livres. Depois, antes do intervalo, Almiron empata e o Benfica vai para o intervalo empatado a duas bolas, um jogo de grande qualidade, quatro golos, futebol espetáculo, gostei muito da primeira parte. Na segunda parte, o Benfica cai de rendimento, isto porquê? Porque o Newcastle muda toda a equipa, o Benfica não faz substituições e a quebra física é evidente. Portanto, o Benfica na segunda parte jogou mais na expectativa, jogou um futebol mais parecido com aquele que jogava o ano passado, ou seja, a segunda parte foi completamente antagónica à primeira e o Benfica estava com um futebol completamente diferente, precisamente por isso, porque não conseguiu manter o ritmo físico, o que é normal, tendo em conta que estamos numa pré-época, que temos um preparador físico exigente e que o nosso adversário mudou todos os jogadores, estava fresquinho e nós não. O Roger Smith, tendo isso em conta, fez três substituições, aos 65 minutos, salvo erro, não, aos 60 minutos fez três substituições, deixa-me cá, vou confirmar, exatamente, que foi o Iara Mochuk, o Chiquinho Weigel, exatamente, Iara Mochuk, Chiquinho Weigel, e a equipa foi paulatinamente subendo de rendimento, mas mesmo assim não estava a ter a qualidade da primeira parte. Pouco depois, aos 75 minutos, Roger Smith faz a substituição que dá a vitória ao Benfica, que foi, entrou o Bá, o Henrique Araújo e o Diogo Moreira. E o Bá e o Henrique Araújo com o Iara Mochuk foram cruciais para o 3x2 do Benfica, pois foram eles que construíram a jogada. O Bá, muito bem, o Iara Mochuk na assistência e o Henrique Araújo finaliza. Portanto, aqui a associação Iara Mochuk e o Henrique Araújo mais uma vez a funcionar e a dar frutos com golos. Henrique Araújo demonstra, tem vindo a demonstrar que não está, não vai facilitar a titularidade ao Gonçalo Ramos e prevê-se uma animada luta pela titularidade ao longo desta temporada entre Gonçalo Ramos e Henrique Araújo e acredito que também a Henrique Araújo possa-se intermeter. Portanto, na primeira parte o Benfica jogou em 4-2-3-1 e na segunda parte jogou em 4-4-2 sendo que eu gostei aqui das dinâmicas entre Henrique Araújo e Henrique Araújo sendo que esse 4-4-2 só ficou evidente com a entrada da Henrique Araújo aos 75 minutos. Portanto, aqueles 15 minutos finais em que tivemos o 4-4-2-2 evidenciado com Henrique Araújo e Hermes Sul foi quando a equipa voltou a melhorar. Portanto, foi o período positivo da segunda parte. Bom, basicamente é isto que eu achei do jogo. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostam deste tipo de conteúdo deixem gosto e já sabem que aquilo que veem neste canal YouTube Old School anos 90 ou finais dos anos 90 não veem mais lá nenhum. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, fiquem bem. Até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.